E no festival também aconteceu a premiação do sexto concurso de qualidade de amêndoas do cacau aqui do Espírito Santo. Ao todo, 12 produtores de cacau foram premiados. O concurso de qualidade de amêndoas de cacau capixaba, que teve início lá em 2017, teve a sua sexta edição realizada com sucesso em 2022. É o sexto concurso de qualidade de amêndoas. Hoje no país é o mais antigo, apesar de ser o sexto. Então nós teremos hoje a premiação desses produtores, não só aqui de Linhares, mas também de todo o Espírito Santo. E isso, como eu disse, abre novos horizontes para que os produtores possam estar produzindo com mais qualidade. Originalmente esse cacau veio de uma matéria-prima que foi também produzida com todas as qualidades e as boas práticas de produção e principalmente com o uso da sustentabilidade. Uma das atrações desses quatro dias de evento é o sexto concurso da qualidade da amêndoa do cacau, que teve nessa noite os vencedores premiados. Fico muito feliz de estar em primeiro lugar hoje, que foi meu trabalho, minha dedicação que eu tive para chegar a esse ponto, que a gente tem o amor que a gente faz. Isso é gratificante, muito gratificante mesmo. É uma gratificação pelo trabalho, pela dedicação que a gente tem, né? E então a gente luta todo dia para poder chegar nesse prêmio. Agora com suas amêndoas premiadas, os vencedores estão ainda mais motivados a trabalharem para melhorar cada vez mais a qualidade dos seus produtos e quem sabe conquistar o prêmio novamente. A gente espera que a gente tenta melhorar muito mais e a gente quer sempre o melhor para, não para a gente, mas sim para a comunidade, para o município de Linhare hoje, que quem ganha com isso é o município de Linhare. O objetivo é sempre estar trabalhando para conseguir, claro, outras vezes ganhar também. Sim, nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é assim? Sim, esse é o nosso lema. Que legal, né? O concurso a cada ano se superando.